E no vídeo de hoje eu tô trazendo uma super dica pra você que quer, né, deixar a sua jiboia mais bonita. Sua jiboia tá com as folhas amarelas, meio murcha, meio feia, então é muito importante você fazer aqui uma adubação rica em nitrogênio. Pessoal, antes de mostrar como se aplica aqui de fato aqui pra vocês, já vai deixando o like, me segue pra não perder os próximos conteúdos e compartilha com o máximo de pessoas aí, né, que precisam dessa dica. Bom, tô falando aqui da ureia, é esse fertilizante, são essas bolinhas aqui, tá gente? Uma colherzinha de café, tá gente? Rasa, não precisa de muito, pra um pé de jiboia grande. É só você vir, colocar aqui, ó, ao redor aqui, um pouquinho longe do caule e depois irrigar na sequência. Você fazendo isso uma vez a cada 20, 30 dias, você vai fornecer o nutriente que a sua planta precisa aí, ó, pra ficar com as folhas bem verdes, bonitas e saudáveis. Gostou da dica? Já segue, curte e compartilha. Até a próxima! Tchau!